Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui, eu tô aqui no meio da rua Esse era o meu tio Toninho Então, deixa seu like aí E deixa muito, muito, muito mesmo Muito like Então deixa seu like, acompanha o vídeo aí Então gente Hoje o vídeo vai ser o que? Na rua A gente queria fazer uma trollagem Falando assim que quebrou o celular do meu tio A gente ia abaixar Eu vou abaixar ainda, tá? Eu vou fingir que Eu vou fingir que quebrou o celular dele Meu celular estava no conserto Ele não tem mais conserto Então, meu aniversário é nessa sexta agora Então eu Como que não tem mais conserto Eu vou querendo um celular Falta mais o dono O dono está pequeno A gente já comecei de acordar Eu venho direto Pra mãe da rua Nem sei o que eu vou planejar, tá? Então aí Ele está subindo com um monte de madeira, tá? Então vamos lá Minha irmã falou Ele subiu o Mirelli Vem aqui Ó, ele está subindo, gente Ele está subindo, está subindo, está subindo Eu vou fingir que estou Eu fingir que eu não estou fazendo nada Com o celular dele, tá? Vou falar que eu estou agravando Gente, minha irmã está aqui A do meu lado O tio, a Mirelli está gravando É? 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 É?